Olá, este é o Drops do BS. Nesta edição, você encontra tudo o que aconteceu na atividade comemorativa dos 54 anos da editora Brasil Seikio. E além disso, BS traz para você matérias inspiradoras para serem colocadas em prática já. O principal objetivo da Soka Gakkai é a criação de seres humanos valorosos para a sociedade. Um exemplo disso é o Sr. Reginaldo Leal, entregador de impressos, que emocionou o público contando a sua história na atividade comemorativa dos 54 anos da EBS. Mas não se preocupe, você também encontra essa história na página 4 do jornal. E falando nos 54 anos da editora, você encontra na página 8 tudo o que rolou por lá. Não perca! Na Filosofia da Esperança, vamos conhecer um pouco mais sobre as lições do livro Cidade Eterna, recentemente lançado pela editora Brasil Seikio. Essa foi a primeira obra que o Dr. Das Saco Iqueda ganhou de seu mestre Joseitoda. O livro conta sobre um grupo de jovens revolucionários que acalentavam o ideal de uma república humanística. No encontro com o mestre, vamos estudar sobre a reforma religiosa proposta pela SGI, o caminho do humanismo que une todo o planeta. E olha o BS, jovem! Essa imagem te lembra alguma coisa? A matéria traz uma maneira muito ampla como devemos encarar as nossas amizades. Deixa eu ler um trecho pra vocês. Se sempre forem sinceros com os outros, naturalmente ficarão cercados de bons amigos. Lembrando que a amizade se resume à nossa maneira de se comportar com relação às pessoas. É isso, pessoal! Quando o seu BS chegar, não perca essa leitura. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!